Galera aqui vamos tratar aqui agora de um problemazinho básico O outro alto-falante tá ali secando Problemazinho aqui nesse tornado, certo? Tá original ainda Foi trocado a calota algumas vezes Mas o problema dele é o que? Não tá dando contato, né? A gente pensa que tá queimado, apartou, parou de uma hora pra outra Só que a gente fez o teste aqui com o multímetro, a gente vai mostrar pra vocês Botamos o multímetro aqui nos bornes Não deu sinal Então o que a gente fez? A gente descascou aqui com o estileto Vamos botar aqui pra vocês verem aqui Vamos botar na escala aqui de medir Continuidade Se a gente encostar aqui um no outro Ele vai apitar, então vamos fazer isso aqui Botar no alto-falante Aqui, ó, botamos aí Zero Então o que a gente faz? O primeiro procedimento que a gente faz É antes de saber se é a bobina que tá queimada Deixar aqui, por exemplo, só isso aqui, né? Então vamos ver se ele tá chegando Se o fio tá chegando até aqui E nossa resposta É sim, né? Rapitou Ok Vamos fazer o que agora? Ó, aqui tá dentro de sinal, né? Então Aqui não tá Vocês tão vendo? E vamos botar aqui Aqui deu sinal Ó, aí deu sinal Quer dizer que desse local aqui até ali O fio deve estar apartado de algum local Ah, mas não tá Eu tô vendo aqui que não tá Beleza Fisicamente ele não tá Mas ele pode tá dentro do O fio aqui deve tá corroído Pode ter Carbonizado E não dá pra pessoa ver Então o que a gente vai fazer? Trocar esse Cordualho aqui E o interessante é a gente fazer o que? Trocar logo os dois Por quê? O cordualho que a gente vai botar aqui Ele é diferente Esse cordualho aí que vem original do Tornado A gente não encontra ele Esse aqui é um pouco mais grosso Então pra gente não deixar um cordualho fino E outro grosso A gente troca logo os dois Porque senão vai apresentar resistência, né? A energia vai entrar por um lado O fio vai ser um pouco mais fino E vai querer sair pelo outro Com um fio mais grosso Ou vice-versa Então um dos dois vai sobrecarregar Então a gente troca logo os dois Aí retiramos aqui os cordualhos velhos Botamos aqui o novo Falta só soldar aqui agora Pra gente fazer o teste Bom pessoal Aqui dentro ficou assim É bem curtinho ali o contato A gente vem aqui só pra dar um acabamento E fixar e não deixar solto, né? A gente vem e cola aqui Passar da cola aí E agora a gente vai passar a cola aqui Na calor Você pega um pedacinho de fita Faça esse Tipo esse pegadorzinho aqui Porque ele fica fácil de você Tanto pegar e segurar a bola assim Você passar a cola E quando você for fixar aqui, ó No local Você fixar no canto certo Vamos passar a cola aqui agora Pra gente fixar Passamos a cola Agora vamos botar no canto certo aqui Coloca mais ou menos no canto certo A gente tem a facilidade com esse pegadorzinho E a gente pode ir girando Lembrando que os bordos estão aqui, ó A gente vai tentar deixar o mais reto possível Você pode dar uma voltinha pra um lado E a outra pro outro Pra cola se espalhar melhor Aí, pessoal Colar a bola já no canto Certo Aqui também a gente vai passar uma colinha Deixar um acabamentozinho melhor A atualização tá sofrida Mas a gente tenta deixar o acabamentozinho melhor possível E aqui agora é só o mesmo teste Aí, ó Zero Zero?